Simbora! Começando mais um Gatware e como primer eu estou usando o Porefessional da Benefit. Esse Gatware é de verdade, o Brasil estava saindo pra ir no karaokê com o Fefe e o Cocuda. Como base eu estou usando a Lingerie Depot da Guerlain. Eu adoro essa base, é uma das minhas favoritas. Eu estou aplicando com essa esponjinha da Class Vogue que, minha gente, eu recomendo ela tanto. Eu comprei uma nova e parece que está dura a esponja, Brasil. Não compra mais não que mudaram a fórmula. Eu estou aplicando o Highbrow Glow embaixo da minha sobrancelha. Ele é parecido com o Highbrow, mas ele tem um brilho. Eu vou usar somente a palheta da Colos, tá? Na cor número 2, Powerful. Se eu não me engano, essa palheta número 2 da Colos é uma inspiração da Naked 1. Gente, as cores são muito pigmentadas. Eu estou usando a primeira sombra, que é a mais clarinha, pra iluminar toda a minha pálpebra. Coloquei esse micropor aí no cantinho pra ajudar. Agora, com essa sombra mate, café com leite, eu vou marcar meu côncavo com esse pincel maravilhoso. Ele é muito parecido com o 227 da MAC, só que ele é chinês. Que alegria! Daquele vendedor que eu super recomendei no meu vídeo de top pincéis da China. Assiste lá. Gente, esse pincel é muito bom. Você faz o esfumado muito rápido. Ele parece um dedo. Ele é bem grandão. Ele é super rápido. Peguei essa sombra marrom mais escura, bem cintilante, pra dar uma intensificada no meu canto externo. Tô esfumando bem ali o canto externo, pra deixar mais escuro. Gente, esse pincel é incrível. Sem dúvidas, é meu favorito. É muito fácil de esfumar com ele. Agora, com esse tom meio de rosê, bem cintilante. É um rosê marrom, né? Eu vou iluminar essa minha metade, o meio da minha pálpebra, o canto interno e o meio, né? Com o delineador Black Track Fluid Line da MAC, eu vou fazer aquele traçado bem bonito. A fita ajuda bastante, viu, no traçado, quando você tá com pressa, porque você vai com tudo ali. Depois, quando você tira a fita, o traçado fica certinho. Esse meu pincel que eu estou usando pra delinear é o pincel da MAC, tá? De delineado. Tirei a fita, olha como ficou certinho. Gente, esse pincel de esfumar que eu usei é muito, muito maravilhoso. Eu vou fazer uma mistura daquele marrom com esse marrom opaco. Marrom cintilante e marrom opaco. Vou passar abaixo da minha linha d'água pra dar uma intensificada na cor. Tô tirando esse excesso de sombra que caiu e agora eu vou passar corretivo. Esse é o Mineralize da MAC. Vou passar ele com a minha esponjinha ruim da Clash Vogue. Clash Vogue volta com as esponjas, pelo amor de Deus. Resolvi usar a Beauty Blender Mini, porque a da Clash Vogue estava ruim demais. Com a sombra da Vult, a MA01. No vídeo não tá aparecendo, mas é um marrom bem escuro, tá? Quase café, eu tô passando só mais no canto externo ali abaixo da linha d'água pra dar uma intensificada na cor. Agora com o corretivo Age Rewide da Maybelline, eu vou dar uns pontos de luz ali na minha pele, porque ele é um pouquinho mais claro, tá? Botei com a minha esponjinha ruim da Clash Vogue, que mudaram a fórmula. Com esse pó translúcido da Mary Kay, gente, esse pó é incrível. Ele tem micropartículas de brilho, ele é super fininho. Ganhei da Miriam, vou deixar até o contato dela aqui, que eu quero que vocês comprem só com a Miriam Mary Kay. Vou usar um outro pó agora, que é o Lightful da MAC, esse pó só vende nos países da Ásia. E ele é mais fino que o Studio Fix, tô dando uma sentada no resto da base. Vou usar essa sombra mais douradinha, bem cintilante, pra iluminar o canto interno. Bahama Mama, meu bronzer favorito da Debalme. Eu estou fazendo meu contorno com esse pincel que é o 153 da MAC, só que é o fake. Minha gente, tá lá, vocês têm que assistir meu vídeo Top Pincéis da China, pra pegar os links dos vendedores. Contornando meu nariz. Como blush, eu estou usando o Mineralize Skin Finish Seam to Be Seam da MAC, só que ele era de edição limitada, minha gente. Então nem vou botar o nome aqui, porque tristeza, não vai dar pra encontrar ele por hora. Eu estou usando o Rimmel Incolor, tá? Esse é o Great Lash da Maybelline, porque eu tô de alongamento de cílios e não pode usar máscara. Só o Incolor pra dar uma ajeitadinha. Tô delineando as minhas sobrancelhas, eu tô usando aquela sombra MA01 da Vult, tá? Que ela é marronzinha mais escura, fica ótima na sobrancelha também. Meus lábios eu estou contornando com o lápis Rosé da Panvel, aquela farmácia do Sul maravilhosa. Batom da MAC Velvet Ted, esse nude maravilhoso, muito, muito incrível. Está pronto, minha gente. Olha como a maquiagem ficou super bonita. Não ficou pesado, ficou bem natural. Arrasei no Karaokê Brasil com essa make. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar um like, se inscrever no meu canal. Um beijo, Brasil, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho